Vem cá, começou a tua carreira, tu tem ali uma idade jovem, e aí surge dois telefonemas pra você. Você decide ir pro The Voice Kids e por quê? Ou o programa do Raul Gil e por quê? Tá, em que ano é isso? Não, a gente devia ter lá, devia ter uns... Você tinha? Dez anos? Não, dez anos. Ah, Raul Gil não, você cantar? Sou atriz. Eu e as crianças. Então você vai no programa do Raul Gil cantar. O que que tu cantaria? O que que tu cantaria? É, Calcinha Preta. Mentira, canta um pouquinho pra gente. Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me importei até lhe conhecer. Cara, eu compraria um álbum seu cantando Calcinha Preta. Sofia, volume 5. Santino, interpreta Calcinha Preta. E você tinha que estar assim, na capa. Perfeito. Comedy, então ela foi pro programa do Raul Gil. Ô, ele é safadão. Exatamente. Fica esperto aí, Comedy, que tem que ir já mandando as fotos aí pra gente ir pra próxima. Rapididade. O que que é esse cara aí do The Voice Kids? Ah, é o André Marques. Você conhece o André Marques? DJ André Marques. Não. Não, ele tava na festa da... Porra, nem todo mundo tava. Ele que eu não ia. O Raul Gil tava. É DJ André Marques. É, Guilherme Alexandre de Moraes, ele é DJ. Olha, que porra é essa? É você? Sou eu? Não, para aí. É o Comedy, é o Comedy. Quem foi que conseguiu? Foi tu, Juliana? É o Comedy. Eu tô te falando, não manda beijo pra ele. Caralho, Comedy. Caralho, achou a foto? Isso aí só tem no Facebook de 2000. Caralho. Meu Deus. Que isso, Comedy. Descobrimos o hacker do Bolsonaro. Agora, você vai pro programa do Raul Gil, pra SBT, conquista a classe C, D, 5 e F do público brasileiro e ganha um programa junto a um apresentador mirim já consagrado. Após uns anos de sucesso, o apresentador defeca no camarim. Muito melhor que RPG do Celso, essa porra, tá maluco, tá maluco, pô. Após uns anos de sucesso, o seu companheiro apresentador mirim defeca no camarim, limpa na toalha e é despedido. Com isso, você recebe a oportunidade de ter um programa solo no SBT, ao mesmo tempo que recebe o convite de outra emissora. Qual que é o próximo quadro? 2.000 pessoas. Qual é a outra emissora? Não, vai aparecer a continuação. Você escolhe o que, Sofia Santino? Você assume o programa solo que é de frente com Sofia. De frente com Sofia. Caralho, porra. Você aceita e para fazendo. A carinha dela. A carinha dela. O que eu tô aceitando. Mas é de escolher. Escolha. Não é difícil isso pra mim. E por quê? Não é difícil escolher essa. Não é difícil. Porque eu tenho pavor de reality. Eu vou no de frente com a Sofia. De frente com a Sofia, cara. De frente com a Sofia. Essa é fiel. Fiel, sub santo. Isso vai valer. SBT está, tá, tá. Por que você acha que você tem pavor com um reality show? Porra, muito tempo e 24 horas lá. Cuidar de ovelha, tá doido. Cuidar de ovelha é o pior. Não, muita gente briga e... Mas tu acha que tu tem uma parada que você fala assim, caralho, não consigo controlar isso, eu vou soltar isso no reality show. Por exemplo, o Vinicinho Roy, dedo do pé. Vai mesmo. Roy? Dos outros. Mas ele não conseguiu. Nem eu sabia. Nem eu sabia. Viu que é verdade. Viu que é verdade. Dos outros. Se tu pegar o dedo da mulher dele é todo ruído. Eu vou botar o esmalte de morango aí que eu vou me liscar. Eu tô com fome. Caralho, meu Deus do pé. O meu próprio... Opa, caraca, daí. Chegamos, gente. Chegamos, gente. Você, deixa eu só explicar. Eu queria só falar... Isso é a legenda do troféu da imprensa? Oi? Deixa eu só perguntar do reality show. Por que você não iria para o reality show? Tipo, acabou tua carreira. Fudeu. Caralho, você chegou no fundo do poço, que é a broxada. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdi tudo. Tu não iria para uma fazenda? Não, eu ia ser CLT, qualquer coisa. Você não ia. Você não aguentaria CLT. Oxi, velho. Já foi CLT? Não. Por isso você tá falando isso. Por isso eu tô falando... É. Você nunca trabalhou. É engraçado. Muita gente, eu era sua fã, Sofia, aqui no Xérgio. Eu vou te dizer. Eu só falasse. Caralho. O dia que você sentiu medo de pegar o ônibus 10. Eu não sabia que você não respeitava os trabalhadores. Acabei de lhe emitir. Não, não. Do aeroporto. Obrigado. Não, eu já trabalhei já na loja da minha avó, mas não CLT. Não. Não era assinado. Ah, eu também. Já cortei a grama lá de casa. Era pejor. Trabalhei. Puxa. E, pô, perdi o bebê quando eu tinha 7 anos de idade com a prima. Sempre esses papos assim. Que isso? Não, não tem? Não, nem todo mundo é do interior. O cara foi CLT pra beijar a prima. O que que tem? Não, tinha uns caras na escola que tiravam onda. Perdi meu bebê com 9 anos. Ai, meu pai também deu caro na paliqualidade. Eu dei um selinho na minha prima. Isso não é perder o bebê, porra. Eu tô querendo zoar. Tô querendo. Tô desabafando. Tô desabafando. É o mesmo tipo de pessoa que vai terminar no mercado de trabalho, trabalhando. Vamos lá. Então, tu assumi o programa solo. Vamos agora ver onde que Sofia Santino foi parar. Você vai muito bem no SBT e quando está prestes a ganhar um programa importante em horário nobre. Tem feca na toalha e a despedida. Uma filha do Silvio Santos fica com inveja e te sabota, te jogando pra fora da emissora. E aí, Patrícia Abravanel. E aí, caporra. Sem ter pra onde ir, você recebe duas. Não uma proposta. Duas. Ela só se fode com... Não recebeu uma proposta. Jogar no Vasco. Jogar no Vasco. Vamos ver a proposta que a Sofia Santino já deu. Vasco TV ou Kazé TV. CNT. Cobre o campeonato russo pela Kazé TV. Caralho! O Kazé... Ela é piroquinha, mano. O Kazé... Ela é piroquinha, mané. Bate em cima, né? Peraí. Participa do filme do Lucas Neto, Aventureiros à Origem. Ficou muito bom a tua maquiagem no Lucas Neto ali, ó. Ficou, né? Ficou a dela. Não é a sua. Sou eu, é. Não, essa maquiagem não é sua. É minha. Cobre o campeonato russo. Caralho, tu é que eu chutei com a Zé TV. Ela é piroquinha, mané. Aí, comédia foda. Manda um beijo pro cómédio, coitado. Beijo, comédia. Não! Cara, move o Magalho. Cara, isso vai pro todo esquete que tiver do Broxão, ele vai botar. Beijo, comédia. Já tá fazendo o emoji agora. Já tá fazendo o emoji. Tu acabou de estragar todas as matérias que eu fiz a partir de agora. No fim, vai todo. Eles vão terminar com beijo, comédia. E aí? Tu escolheria qual a opção? Ela é piroquinha, mané. É muito o Kazimiro. Mas assim, deixa eu só entender um negócio. No caso, eu não trabalho com internet, né? Como é? Tu começou no SBT. É, não. Ainda não. É, tu tem duas opções. Não inventa, não. É que... O que foi essa? O cara da tua boca! Não estraga, porra. O cara da tua boca. Esse bagulho aqui não é do teu tempo. É de duas décadas atrás que só tinha duas opções na vida pra tudo. Duas décadas. Tá. Não tinha negócio de... Ah, YouTube. E por que o Kazimiro existe, então? Num mundo paralelo. Ah, tá. Tá bom, tá, tá. Eu vou participar do filme do Lucas Neto. Ah, o Kazimiro, o Kazimiro jogou pra merda. Gordofóbico. 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 Porra. Todo mundo que... Ó, pra mim, todo mundo que não trabalha com Kazimiro é gordofóbico. Menos os vascaínos. Ai, eu quero ir embora. Será que balança isso? Calma aí. Balança, cara. Deixa que eu balanço. Deixa que eu balanço na minha boca. Calma aí. Tá lá, ele 38 minutos. Calma aí, Speed. Calma aí, Speed. Calma aí, Nicolás Ferreira. Abriu, doutor? Conseguiu abrir? É fácil abrir isso? É, fácil. É gostoso essa bebida. Eu prova depois. É. Tem uns pedacinhos de coisa aqui. Pega a diabetes. Vai pegar uma diabetes. É rolé, é rolé. É bom mesmo, é bom mesmo. É bem gostoso. Tem uns pedaços mesmo. Tem, tem. Tem de chiclete. É isso que dá o rei. O rei mastigou e cuspiu. Bom mesmo, tá bom. Caralho, tu... Cara, mas assim, você não ficaria seis meses na Rússia cobrindo o campeonato... Mas sabe o que que é? Considerando que eu vim do SBT, melhor, fazer o filme, né? Por quê? Porque eu vou mudar de público do nada. Gordofobia. Tô sendo estratégico. Para, cara. Não é gordofobia. Mas faz falar que tu não gosta. Fala sete gordos que você gosta. Não, para. Pelo amor de Deus. Tá indo pra esse lado o programa. Já fez tua escolha. Tá esperando pra lá? Já fez tua escolha, então. Vai ser para o filme do... Você escolheria o quê? Você escolheria o quê? Eu? Ah, você já sei. Você escolheria o quê? Isso aqui? Participar do filme do Lucas Neto, com certeza. Eu também. Participar do filme do Lucas Neto, não gosto mais caíno, pô. Todo mundo sabe. Ia ser nós quatro para o Rangers, Lucas Neto. É, ia ser muito bom, pô. Eu caguei nas calças. Lucas, só chama nós aí. Chama nós aí. A gente aceita agora, inclusive, se chamar. Matt Martins. 54,9. Tá com dinheiro, hein? Ih, cara. Obrigado, Matt. Sofia é minha crush. É o Matt, não é? É o Matt, né? Magal me perdoa. Todo mundo vacila. Eu chamei ele para uma festa super reservada. Ele convidou dez pessoas. É? E as pessoas vieram me cobrar com a gente. Mulheres ou pessoas, normal? Não, moleque. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É isso, não é isso. Pode levar ele embora? A tua assessora está fazendo assim, ó. Corta. Já pediu o carro. Já pediu o carro. Quatro mil pessoas. Quase três. Quase três mil. Olha, eu queria zoar não, mas estamos quase batendo o Flo, tá? Estamos um pouco atrasados. É difícil isso. O Flo está com o tiro ali. Está com o cara pequeno. Aí, maluco do gelo. Está perdido com o tiro ali. Ele está andando aqui em Santa Tereza toda, maluco do gelo. O cara do... O cara do... O cara do Flo é o cara do gelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual que é o... Qual que é o... Qual que é o... A CIDADE NO BRASIL